No vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto interessante que é do melhor amigo. O que é ele, Corvo? Estou pensando que é tu o melhor amigo, eu estou falando do cachorro, rapaz. O melhor amigo do homem, não é? E para falar sobre isso, olha quem está aqui, xê. O Leonardo, e ele fala no canal Bigolando. Casualmente é Bigolando, teu cachorro é Bigol. É um Bigol. É um Bigol, olha que coincidência, xê. Foi uma coisa, e cadê o nosso... Está por aí, Benjamin. Artista principal. Benjamin. Olha o Benjamin. Ah, Benjamin. É ele que vai participar por ali, Benjamin. Vamos, Benjamin. Pula, pula. Ah, Benjamin. Pula. Olha aí, senta aí. E hoje, então, xê, a gente vai falar, porque a gente sabe que todo mundo gosta muito de saber dicas sobre como adestrar, né, xê? Não só para te exibir, que já é importante. Que já é importante. Eu, rapaz, quando eu me vivo no Cusco, não vai eu na pracinha, não vai... Pá, principalmente para a mulher... Opa, a Sibirena está prestando atenção nesse vídeo. Quanto tempo tu tem esse canal, xê? Desde 2016. Opa. Na verdade, eu tenho quatro Beagles, né? Um... Opa. Três agora, né? Um faleceu há pouco tempo, mas... Uma Bigolândia, então. É, um Bigolando, né? Um Bigolando, é. Tenho desde o de 2016, cara. E isso começou numa teimosia, né? Porque esses caras aqui são os caras que, em termos de obediência, eles ganham nota 1. Difícil. De 1 a 10? De 1 a 10, 1, 2 talvez, né, Benjamin? Ah, Benjamin. Então é mais difícil, porque tem umas marcas que são mais fáceis. Tem marca de cachorro que é mais fácil. Tu acredita que o Poodle, que é o mais inteligente... Eu tenho uma Poodle. É, diz que o Poodle, depois vem o Border Collie, o Cusco, rapaz, o Cusco. O Cusco, o Cusco, o Cusco está na categoria de inteligentíssimo, xê. Depois, vamos assim, nós vamos pedir para o Leonardo ensinar umas dicas que a gente pode fazer em casa depois, entendeu? Inclusive, tu vai fazer e o Cusco está lá fora, depois eu vou... É, o Cusco aí está louco, olha. Ele sabe que o Cusco está ali. Ah, não, não, não. Ele é fã do Cusco. Não pode entrar, o Cusco não pode entrar. O Cusco é do outro canal. É, outro canal. Ó, o Cusco. Eu estou tentando fazer ele cantar o Canto Alegretense, viu? Ele fala mais que ele curva, viu? Fala, fala mais. Já falou mais que ele curva. Então nós vamos falar, então nós vamos fazer... Deixa eu me dizer uma coisa, qual é que é a dica, assim, número um? Número um. É na vara de marmelo que tu usa? Não, não. Se fosse o passado, sim, né? Antigamente era assim, né? Antigamente era, no tempo dos nossos avós era assim, mas hoje a gente utiliza muito a questão do adestramento positivo, tá? O que é o adestramento positivo? Esses caras aqui, eles adoram comida. Então eu vou precisar de comida para adestrar ele. Vou ensinar o livro no trabalho da comida. A gente tem que entender que eles precisam gastar energia, passear, socializar e também trabalhar a capacidade cognitiva, que é o adestramento, que é essa parte. Tu tem comida aí, Licurgo? Tem um petisco? Não os teus, os teus, os teus, os da Birba, a Birba é a nossa parceira. Ah, boa, boa. Aí é do melhor, né? Olha a cara, olha a cara. Olha a cara. Será que gosta? Não. Olha ali. Ele gosta? Ele gosta às vezes. É fã às vezes. Você vai dizer se ele gosta aqui, ó? Olha aqui, ó. Não, eu acho que ele começou a gostar quando ele viu o Cusco comendo, viu? Sim, mas o Cusco é fã da Birba também. Quer ver? Gosta de Birba? E o cachorro do Licurgo é o Fresno. Fresno. Que também é louco pelo Birbo. Aquele pequeno, os animais, tá? Sim, raças pequenas. Raças pequenas. E também é bom. Tu gosta de Birba? Gosta? Gosta ou não gosta? Responde. Vai dar o Licurgo agora? Gosta. É Birbo? Late, então. Late. Oh, não gosta. É o sim. O late é o sim. Que maravilha. Mas então, o que é o mais interessante, assim, quanto ao comando, tá? Principalmente o cachorro sentar. O senta, o fica, o não. Tu liberar ele pra algum comando. Isso vai ajudar em qualquer ocasião. E não só pro Beagle, tá? A qualquer ocasião, o cachorro, por exemplo, não atravessar uma rua, não sofrer um acidente. Eu gosto do da pata. Ah, esse é bom. Esse é bom. E tem que dar pata, e depois dar outra também. E dar outra. Faz as duas. É, o Bejamim. Só não dá pra pedir as quatro patas, que você não cai. É, aí, cai. É, só duas. Vamos. Vamos ensinar, Che. Qual é o primeiro comando? Que tu vai fazer, e depois eu vou dar um pulo lá. Aplica no Cusco. Mal, eu tenho certeza que o Cusco vai fazer. Vou deixar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. De nota que eu vou ter, né, Che. Eu vou colocar aqui. São cinco comandos? Cinco comandos. Vamos fazer o primeiro, então. Será que o Cusco vai conseguir fazer o cinco? Vamos tentar fazer aqui em cima, vamos ver se ele vem. Vamos lá, Che. Olha o Bejamim. Pula. Aí, aí. Senta aí, então. Senta. Então, só você e o cachorro. Quinze minutos por dia. Pra ele sentar, você vai aplicar o comando, colocar o petisco aqui e fazer esse movimento. Fazer esse movimento, ó. Aqui ele já tá sentado. Ele já senta. Isso. Ó, Bejamim. Ó. Aqui, ó. Levanta. Aqui. Não. Isso. Ó. Ele já vai sentar. Tem gente que gosta de aplicar, de colocar a mão atrás do cachorro e acaba forçando. Não precisa. Só fazer isso. Senta. Senta o cachorro sentou e entrega o petisco. Ah, é a recompensa. É a recompensa. Isso é a positividade. Positividade. É, ó. Quer ver, ó. Não. Ó. Ó. Senta. Você já vai botar a mão e ele já vai fazer. Tá? Agora tudo bem. Tô com cheiro, mas tô sem nada aqui. Ó, Bejamim. Senta. Senta. E aí, já vai pro carinho. Ó. Se tu não tem o petisco, o carinho também se desculpa. Tu pode fazer o carinho, claro. Tem que sempre pensar assim. O que o cachorro gosta? O cachorro gosta de uma bolinha? O cachorro gosta de carinho? Essa é a recompensa. Isso é o positivo. Fácil. Vamos andar sentar e vai sentar. Isso aí. Vou fazer assim com a mão. Senta. Esse comando tá dominado. Vou fazer com o Cusco. Desce. Vamos ver. Xê, vamos ver se tu aprendeu. Senta. Ah, que bacana. Ô, boca aberta. Eu tô falando com o Cusco, não é contigo. Cusco, ó. Vamos de novo. Vamos de novo aqui, ó. Senta. Ah, muito bem. Não é tu, Likurgo. Eu tô falando com o Cusco. Aprendeu. Pronto. Primeira lição. Deu certo. Ah, demorqueira. Viu só? Senta. O primeiro comando do senta tá dominado. Agora, o segundo comando. Qual é que é o segundo comando? O segundo comando é o fica. O que vai ser o bom fica? Vai abrir o portão de casa? Fica. O carro vai entrar? Fica. O cachorro tem que entender que ele precisa ficar parado. Entendi. Mas eu indico fazer primeiro o senta e depois o fica. Porque aí o cachorro não fica em pé, não fica... Ele fica numa posição, digamos assim, mais confortável, sentado e fica. Entendi. Tá? Tu mandou sentar e depois tu mandou ficar. Como é que eu vou fazer aqui? Faz o fim. Vamos tentar fazer aqui? Tá, vamos. Então vamos. Likurgo, deixa eu pegar aqui. Mas eu fica e tu vai... E sai a como? Tu vai deixar aqui? Eu vou ter que sair. É, eu vou ter que... A uns poucos. Vamos lá. Sobe, Benjamin. Sobe. Senta aí. Senta. Vou vir pra cá. Ó. Aqui, outra mão. Fica. Fica. E vai se afastando. Vai se afastando. Afasta um pouco. Ele ficou. Volta. Dá a recompensa. Agora eu vou vir um pouco mais longe. Vem pra cá. Ó, Benjamin. Fica. Senta aí. Senta. Senta. Fica. Vai se afastando cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Ok. Vai. E entrega o petisco. Então ele tem que entender que ele precisa ficar parado num lugar. Não, e aqui ele tá fazendo... Além de tudo, ele tá ficando... E tem que se equilibrar no banco. É, o detalhe importante, viu, guri? Aqui a gente tá numa plataforma um tanto pequena. É. O cachorro precisa de espaço. É, verdade. Então ele tá sendo desafiado aqui. No chão é muito mais fácil. Muito bem. Muito bem. Sinto de soler. Lembrando, muito importante, tá? Não é ensinar o fica um dia e no outro dia abrir o portão da casa. Precisa ser de treino. Por isso que eu indico a cada, por dia, ou três, quatro vezes na semana, 15 minutos de treino. O cachorro também não pode cansar, viu? O cachorro cansa, sabia? É, verdade. É, cansa de trabalhar. Cusco, vamos ver se tu aprendeu agora a lição do fica. Presta atenção. Fica. 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 Ok, é birbo. Ah, tá virando o grubo? Yes! Também aprendeu, Gê. Vai, é uma barbara. Que barro ali, tá? Gê, ele curva, eu vou fazer outra do fica agora com mais longe. Quer ver? Vem aqui, vem aqui. Cusco, cusco. Senta. Senta bonito. Senta bonito. Fica. 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 Vou ver quantos metros que ele aguenta. Fica. 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 Tá ficando, ele curva. Ah, ele não ficou. Fugiu. Fugiu. Pega o cusco. Pega o cusco. Que barba. Ele tá... Vamos agora pra dica número 3, que o Leonardo aqui do canal Bigolando está nos ensinando com o seu Beagle Benjamin. Vamos lá. É só Benjamin ou é Benjamin constante? Não, é só Benjamin. Mas ele é constante. É, ele é constante. Entendeu, não? É atendido. Duplo sentido. Duplo sentido. Qual é o próximo número 3? Vamos lá. O número 3, então, também é um que eu gosto bastante de ensinar no canal. Lembrando que isso se aplica a qualquer cão, tá? A gente utiliza esses carinhas aqui que são um pouco teimosos, mas se aplica pra qualquer cão. Que é o não. Que eu sempre digo que é a técnica do não. Então comece... Isso aí, a cervejana me... Ah, a cervejana queria ir lá no barzinho e ir lá. Não. Não. E a cego sabia que foi jogar a bola. Não. Essa aí eu já tô... Essa você já aprendeu. Essa eu já aprendi. Todos nós aprendemos. É verdade. Então, mesma coisa com a comida, tá? Fazer aqui em cima? Quer subir aqui, cara? Quer subir? Pula. Vai, vai. Senta aí. Pô, eu não gostou aqui do meu. Eu não gostou? Tá. O que que acontece? Você tá com o petisco na mão, o cachorro vai se aproximar. Você não vai empurrar o cachorro. Você só vai criar uma barreira aqui com a mão pro cachorro não vir. Tá? Se ele vier... Não. Ó. Mão aqui embaixo. Se vier... Não. Ele vai chegar a um ponto que ele vai entender que toda vez que ele se aproximar vai ter uma barreira. Não. Não. Ó. Você pode fazer sem. Aí, olha só. Aqui a gente vai trabalhando a questão do cachorro. Não. 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 E junto, tá? Junto com essa técnica, também é o liberado ou o ok. Né? Que é... Não. Espera. Que é pra liberar o comando. Por exemplo. Não. Liberado. E aí ele pode comer. Então são duas técnicas. Eu digo com o não. Que é basicamente. Ele tem que entender o momento dele. Senta. Senta aí. Senta. Tá? Ó. Não. Não, 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 não. Bom. Não. Ah, no show também vale. Não. Vai estar se lambendo? Não. Liberado. Ele precisa entender o momento certo. Por que que isso é bom? Muitas vezes... Ah, alguém... Vamos lá. Vamos usar a pior das hipóteses. Alguém chegou e jogou alguma coisa pro pátio. Pro cachorro pegar. Tem gente maldosa. Ah, isso é um perigo. É bom ou não. Comer comida aqui não pode comer. Exatamente. Também essa técnica pode ser aprimorada. Você pode jogar no chão, dizer ou não e só autorizar quando você for lá e colocar dentro do pote. Pra ele entender que ele só pode comer dentro do pote. Então tá, essa é a terceira técnica, dica, junto com o comitantemente com o liberado ou ok. Liberado ou ok. Isso. Quer dizer, tu vai criar o teu linguajar, né, Chico? É, o que que acontece? Pode falar até stop. Quase o vocabulário do cachorro. É, isso aí. Pode falar como é que seria em inglês o stop? Stop e o... Como é que é o liberado, Lico? Com a mão, com a mão, com a mão do Serginho Maranhão. Que barra, temos confusão. Sei lá, pode inventar o nome que quiser. Tu falou liberado, eu, por exemplo, já uso com o Cusco, sabe como é que eu tô fazendo, Chico? Eu faço assim, ó. Ah, ah. Pra ele fazer, entendeu? O Vendor não. Depois eu vou mostrar com o Cusco lá, que eu já tô ensaiando com ele. Tá. E aí eu faço, sabe o que? Pra liberar, eu faço assim, ó. Birbo. Aí ele passa. Cusco, vamos fazer um outro teste agora, tá vendo? Senta bonito. Ó, comidinha. Ah, ah. Não. Não. Ok. Tá quase, ele ficou, tá aí. Vou tentar. Ele quase parou. Vamos ter novo. Cusco, mais comida. Ih, rapaz, eu decolbei as comidas da Birbo. Ó, senta bonito. Olha aqui. Ah, ah. Ah, ah. Não, Cusco, não. Ah, ah. Não. Ok. Pode comer. É Birbo. Ah, que barbaridade. O Cusco tá ficando mais inteligente que tudo, Gugu. Ah, que barbaridade. Agora então, Chico, nós estamos aqui, ó, na quinta dica, que é, qual é? A quinta dica agora, então, já que se a gente for fazer valer o fator liberado, muita gente gosta é o ensinado da pata. Ah, dá a patinha, dá a patinha. Ah, também tem gente que diz, dá a mão, dá o pé. Ah, é? Não tem problema nenhum. O que a gente precisa entender? O cachorro, ele vai prestar atenção em três fatores. Primeiro, no comando, não necessariamente nessa ordem, mas no comando, na linguagem corporal que a gente for fazer e no tom da voz. Por isso que nunca ninguém vai destrar o cachorro dizendo assim, ah, esse é também o amorzinho. Não. A voz tem que ser voz de líder, de liderança, comportamento de matilha. Tem que chegar de líder. Tem que chegar de líder. Tem que chegar de líder. Vamos tentar fazer então o da pata? É a pata, né? Vai subir aqui ou tu quer fazer embaixo? Vem. Late então. Late. Boa. Então sobe aí. Sobe aqui. Sobe. Pula. Toma aqui. Não quer me misturar na educação dos teus cachorros. Pula. Pula. Senta. O que a gente vai fazer na questão da pata? O cachorro só tem a boca e tem as duas patas. Então tudo vai com a boca. Tem quatro patas. Desculpa. As quatro patas. Confundi. O que a gente faz? Fecha a mão. O cachorro está com a boca. Vai tentar pegar o tempo todo. Essa é a forma dele. Vai levar para perto aqui do peito dele. Quer ver? Ó, Benjamin. Pata. E perde a pata. Botou a pata em cima. Abre a mão. Simples. Esse é um dos mais fáceis, ó. Você vê, ó. Senta. Tá? Pata. A outra. Pata. A outra. E faz isso aqui. Ah, mas por que esse truque é bom? Entendo uma coisa. Toda vez que a gente adestrar os cães, toda vez que a gente trabalha, tem essa troca de experiência, olha como ele já está com o aspecto um pouco cansado. Ele trabalha toda a capacidade cognitiva, toda a cabeça do cão. Então o cão, ele vai adorar fazer aquilo que a gente quer. Só que a gente tem que mostrar para ele. Então isso é uma forma de gasto de energia. Tem cachorro destruindo casa e apartamento porque não gasta energia. Xê, vamos fazer a última agora. Vamos ver se ele vai acertar agora. Agora, Cusco, senta. Agora, a pata. Isso aí. A outra pata. A outra pata. Mas que maravilha. Xê, tá aí, Leo. O Cusco acertou tudo, rapaz. Olha aqui, ele grugou. Ele é mais inteligente que tu, rapaz. Tá vendo? Ô, Leo, agora nós vamos fazer... Tu aí do Big olhando, nós vamos fazer o Cusco olhando. Vai, que barbaridade. Eu vejo teus postos ali, teus postos. Tuas postagens ali, Xê. Tu andando de barco, andando de moto, andando de barco. Ah, com ele? Como é que é? A gente já fez stand-up paddle na prancha. Então ele foi, a gente fez lá em Santa Catarina. Ele já andou de lancha. E vou te falar uma coisa, tá? No vídeo que a gente fez ele andar de lancha, ele não fez um xixi e um cocô dando a lancha. Sabe o que ele fazia? Nós botava o colete nele. A lancha ficava perto da praia, eu ia nadando, ele ia nadando atrás e ele fazia na praia. E aí eu juntava. Ou seja, ele aprendeu tudo. Ah, eu juntava. Muito bom, é importante. É importante. Não vai pra praia, né, Xê? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ou se tá lá. Não, aqui, ó. Quem tem cachorro, sempre, ó. Ah, isso aí, cara. Cata-caca. Pessoa de condomínio. Tu aí que tem cachorro em condomínio. É verdade. E deixa o cachorrinho solto ali, pra fazer cocô na frente da casa dos outros. Tem, tem liga, rapaz. Depois não é legal isso aí, Xê. Cada um é responsável pra esse bichinho. Exatamente. Eles são educados, uma bárbara, mas ainda não aprenderam a limpar o cocô, né, Xê? Não, não, exatamente. Então eles têm que ter um certo... O tutor, como você diz, Xê. É, o tutor, o líder pode ser também, né? É, o dono, o responsável, tem que saber também, até numa pracinha, né, Xê? Porque o público pode ir lá fazer cocô na pracinha, não, né? Não, não. Não tem nada a ver. Acho que todo tutor é responsável, né? Um ponto, Guri, que tu comentou... Ah, dá pra destrar gato? Pois é, me fala. Então, o canal eu utilizo essas técnicas, eu como um cara que tem um apartamento e os cães fazem parte da minha vida, do meu estilo de vida. Entendi. Então, pode chegar lá, acompanhar os vídeos e sair adestrando. Mas um trabalho com um profissional vai ser muito melhor. Claro. Tem profissional que adestra gato, tem profissional que adestra passarinho, tem até no YouTube peixe adestrado. Tem vídeo. Pode ser de curro, tem chance de eu conseguir alguém para adestrar. É. Tá difícil. Tá difícil. Talvez sim. É, tá bom, vai deixar. Pode ver, bom, tem gente vivendo com tigre, com onça, de certa forma, adestrado. Ah, a minha só... Ah, a minha só... Achei que... Estava fã de outra coisa. Lembrei da minha só e fui passar um tempo aí em casa. E eu tive que me adestrair, eu tive que me adestrar, gente. Adequado. Adequado. Mas olha, gente, então que bacana. Então, quer dizer, as dicas do Bigolando é sobre a vida, o dia a dia, o diário do Bigel Benjamin. E tem outra, tem a Bibi também, né? Bibiana e a Isabela. Isabela, Bibiana e a Isabela. Não é jeito. É tudo no nome de gente. Pode isso? Pode, pode. Tá liberado. Mas é bacana, né, Chê? Ah, bacana. É engraçado, exato. Mas então, tá, Chê? Tá aí a dica do nosso amigo Leonardo aqui, que tem o canal Bigolando. E aí lá tu vai saber toda a vida do Benjamin, porque ele é um dog influencer digital. Um digital dog influencer, né? Se tu quer mais dica, comenta aí embaixo, Chê. Comenta aí o que tu quer saber, mais alguma informação aí, que a gente também, na medida do possível, a gente faz outro vídeo, né, Chê? Vamos fazer outro vídeo. Com mais dicas. É, com outros cachorros também, né? Pra falar um pouco mais, aí sim, e o pessoal tá interessado em saber, porque, pô, o pessoal leva o cachorro pra dentro do apartamento, destrói o apartamento. Destrói o apartamento, aí começa a doar, abandonar, então... E o mais importante é o seguinte, tu pega um bicho deste, ele vai ficar convivendo contigo, fazendo parte da tua vida, 15 anos, 18 anos, 13 anos. Então não é, ah, eu vou pegar pra brincar. Não, 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 não. Pensa bem, tu vai pegar e vai ser responsável por uma vida inteira, Chê. É muito importante, né? Principalmente, assim, tudo pensando na longevidade deles, pra eles viverem mais da melhor forma. Te liga aí, entra lá em contato no canal, dá o sininho, faz aquele negócio todo ali, te inscreve lá no canal, deixa um comentário, tá vendo? E vamos bombar, depois vamos trazer o Leonardo aqui, Chê, pra dar mais dicas sobre outras coisas. Ah, esse que vai gostar. Ah, exato.